Mas a cinemática de um acidente registrado na Gleba Palhano, na região dos condomínios, no domingo pela manhã, chamou realmente a atenção. A motorista se envolveu numa colisão com um poste. E pelo jeito a velocidade não era pouca, né? Porque tanto o poste quanto o carro ficaram bem bagaçadinhos. O acidente aconteceu em frente a um condomínio na Gleba Palhano neste final de semana, domingo pela manhã. O Nissan Versa ficou totalmente destruído. Após a motorista perder o controle e bater contra um poste, carro destruído deu PT. O poste caiu e é claro que os fios de alta tensão ficaram pendurados, levando perigo para os moradores daquele condomínio. O acidente foi bem em frente à entrada do condomínio de luxo ali na Gleba Palhano. O detalhe, a motorista não ficou ferida e tinha uma criança no carro também, que não se feriu. Por isso você não está vendo aí as imagens do SEAT ou até mesmo o caminhão do corpo de bombeiros. Por quê? Eles não foram acionados. A mulher saiu do carro sozinha, pegou a criança e um terceiro veículo acabou levando esta senhora embora. O que ficou para trás foi o carro destruído, o poste arrebentado e a fiação de energia elétrica pendurada no local. Os funcionários terceirizados da Copel foram acionados e é claro, retiraram ali mais tarde o poste e toda a fiação teve que ser aí reconstruída. Os moradores desse condomínio e demais ficaram sem energia elétrica por cerca de cinco horas.